Por que que veio o resultado? Porque o clima mudou. As pessoas começaram a se sentir capazes, empoderadas. As pessoas começaram a entender que era possível fazer gestão de fato. Amar aquilo que faz através do método. Então isso trouxe os resultados por consequência. Então o método não traz resultado. O método, ele muda o mindset. O método muda a mentalidade. E isso, por consequência, traz o resultado. É por isso que eu sou suspeita para falar, sabe, Tiago? Eu comecei a aplicar essa metodologia. Desde que eu era supervisora, foi o meu primeiro nível. Até então, de maneira intuitiva, eu nem sabia que isso era um método. Mas eu já seguia um passo a passo que eu fui percebendo que funcionava. E aí quando eu comecei a observar ao meu redor os líderes que mais se destacavam na carreira. Que conseguiam formar equipes de alta performance e crescer de cargo. Esses líderes seguiam os mesmos passo a passo. E aí eu falei, cara, peraí, tem um ponto comum aqui. Então o que eu fiz? Comecei a me preparar. Eu comecei a participar de mentorias, de cursos, de treinamentos. E quando eu trazia para o nosso campo de batalha de uma liderança. Eu via que algumas coisas não davam certo por serem ou muito técnicas ou darem muito trabalho. E aí o cara já se desestimula. O líder fala, meu, não tenho tempo para isso. E ele não coloca em prática. E aí o que eu fui fazendo? Pegando tudo isso de melhoria contínua, de treinamento que eu fui aprendendo. E adequei para a nossa realidade. Então, casa como uma luva para a realidade do líder de equipe. É uma metodologia que ajuda esse cara a fazer gestão de equipes e de processos. E como você disse, pôr consequência atrás do resultado. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai ganhar visibilidade. Ele vai ganhar o respeito. Não tem como ele não ganhar confiança, se sentir seguro e crescer na carreira. Como aconteceu comigo dez vezes ao longo da minha jornada. Que eu tenho um baita orgulho de falar isso. É isso aí. E aí? Tudo nice com você? E sejam bem-vindos a mais uma live Líder em Foco. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto em todas as minhas redes. Eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder. A formar equipes de alta performance e subir de cargo. Talvez você me conheça. Talvez não. Eu sou a Nice. E o tema da nossa live de hoje. Olha só. Preparei um tema incrível. Com base em várias pesquisas. Comentários e interações que eu tive de alguns líderes após eu realizar alguns posts. E inclusive essa semana eu tive boas interações. E um dos temas que ficou muito latente essa semana foi a questão da segurança. Que o líder de equipe, principalmente aqueles que estão no início de carreira, aqueles que já são líderes e querem mudar o formato de gestão, ou aqueles que já são líderes experientes, mas que estão encarando um novo desafio na carreira. Seja na empresa que ele está, ou porque resolveu ir para o mercado, conseguir uma nova oportunidade. E aí? Como é que eu já chego demonstrando segurança? Então os líderes têm essa dificuldade. A segurança, se sentir confiante à frente da gestão, da equipe, à frente de tantas demandas, ter que mostrar serviço para o chefe, né? Então tudo isso faz com que o líder tenha insegurança. Então por tudo isso, o tema da nossa live de hoje é quais técnicas o líder pode usar para se sentir mais confiante. E para isso eu tenho um convidado para lá de especial para essa live de hoje, que é o Tiago Sá. O Tiago, inclusive, já está aqui, que eu estou vendo ele ali. Ele entrou já ao vivo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Aman Pereira. Imagino que seja Amanda Pereira, enfim. Coloca seu nome aí, está abreviado. Aman Pereira. Entrou aqui com a gente. Seja super bem-vindo ou bem-vinda. Muito legal ter você aqui. O tema dessa live é especialmente elaborada, foi desenvolvida para você que é líder e que se sente de alguma forma inseguro ou insegura. Então eu quero poder te ajudar. E para começar, eu quero contextualizar o que é se sentir seguro. Eu sempre faço algumas pesquisas buscando conceitos, etimologia das palavras, principalmente porque eu tenho o objetivo de te trazer muita clareza aqui. Então olha que interessante esse conceito, né? Que está lá no site significados.com. Bom, a confiança em algo é a convicção de que, independente das circunstâncias, a situação será resolvida ou concretizada. Então é você, independentemente de ser um líder ou não, estar à frente de alguma situação e você ter convicção de que você vai dar conta do recado. Mas é simples, mas não é nada fácil. Então por essa razão, eu continuando aqui na minha pesquisa, Olha que frase fortíssima do Renato Collier. Olha só, peguei lá no site pensador.com. Olha isso. Não podemos confundir confiança com arrogância. A primeira é importante e aproxima as pessoas. Já a segunda nos transforma num verdadeiro repelente humano. Forte essa frase, hein? Pelo amor de Deus. Boa noite, Renata. Muito bom ter você aqui conosco. Então vamos lá, sem muitas delongas. Tiago, me diz aí se você está pronto para entrar ao vivo. Já vou te inserir aqui na live para a gente explorar esse assunto de hoje. Vamos falar da confiança. E junto com o Tiago, eu quero explorar o seguinte, né? Quando nós estávamos no início da nossa trajetória como líderes, como é que nós fizemos para conseguir a segurança, para transmitir segurança e ser confiante, né? E ao longo da nossa trajetória, quais foram as técnicas que nós fomos desenvolvendo para que a gente pudesse, de fato, nos tornar líderes muito confiantes, seja naquilo que a gente faz, seja naquilo que a gente delega, demanda para as nossas equipes. Então eu vou mandar o convite para o Tiago. Aceita para a gente já começar e não perder muito tempo, porque eu quero aproveitar ao máximo esse momento. E aí, Tiago, tudo nice com você? Tudo nice comigo e com você. Está na área. Tudo nice. Tiago, está na área, né? Tiago, muito legal. Obrigada por você ter aceito esse convite de maneira muito generosa e me ajudar a explorar um tema super importante, principalmente para a nova liderança ou para aqueles líderes que já são experientes, mas que estão aí enfrentando alguns novos desafios e precisam se sentir mais confiantes. Para você que não sabe, o Tiago Sá, ele é senior, né? Ele está no nível executivo de uma empresa multinacional. Então o Tiago já passou por alguns níveis de liderança, com certeza, e lidera líderes de vários níveis, né, Tiago? Então conhece pra caramba do tema, vai poder nos ajudar muito. Então eu tenho certeza que vai agregar demais aí pra você que é aproveitar vários insights que a gente vai trazer ao longo dessa live de hoje. Para as pessoas que não sabem, não nos conhecem, como é que você me conheceu, Tiago? Conta de uma maneira assim, resumida aí. Como é que você me conheceu? Eu cheguei numa operação que estava o caos. O caos na terra. Eu cheguei lá e eu analisei e falei, cara, o que eu preciso fazer nessa operação? E aí eu vi que a liderança dessa operação precisava ser mudada. Ou quem estava lá precisava ter uma mudança de mentalidade, ou eu precisava trazer alguém com uma mentalidade poderosa, de abundância, de amor e de dedicação. E aí, no processo seletivo, uma das pessoas foi a Nais. E aí eu tive o prazer de entrevistar a Nais. Nos primeiros cinco minutos de conversa eu falei, é essa mulher aqui, essa mulher já está no time, no que depender de mim. Só que, gente, olha só. Ela passou, aí eu falei pra ela que ela passou. Ela falou, olha, mas eu recebi aqui uma proposta de uma mentoria que está voltada para o meu propósito. Olha como é importante você ter propósito. Porque quando você tiver propósito, você vai dizer não para muitas propostas boas e que são legítimas. Não estou falando proposta que não são íntegras ou que tem alguma fraude, nada disso. Proposta boa, proposta que vai te dar dinheiro, proposta que vai te garantir uns benefícios. Mas quando você tem um propósito estabelecido, você vai analisar e falar, cara, essa proposta está alinhada com o meu propósito. Não. Então, obrigado, não quero. E no momento, estava alinhado com o propósito da Nais? Estava. Mas veio algo mais alinhado ainda, que seria ainda mais. Aí ela falou, olha, não vou no momento. Mas eu, como sou um cara persistente, eu falei, Nais, está aqui ainda, está te esperando, ou não sei o quê. Ela conseguiu fazer lá para casar e conseguir fazer as duas coisas. Eu não lembro exatamente como que ela fez isso, mas no final ela veio para o time. E, gente, junto, nós, a gente fala, a gente gosta de fazer essa frase, nós tocamos o terror naquela operação. É o terror no sentido positivo, tá? Não é de terror. Terror no caos, no caos. No que estava bom, a gente manteve. Isso, tocamos o terror no caos. Exatamente. E foi muito bom, foi gratificante trabalhar com a Nais. Eu, muitas vezes, com a Nais, eu delarguei muitas coisas, de verdade. Eu não fazia acompanhamento porque, meu, o nível de confiança estabelecido foi num nível tão alto que quando eu perguntava alguma coisa, a resposta vinha, assim, de bate-pronto, estava tudo certo. E a Nais me usava mais como um consultor, né? Eu digo que eu não teria problema nenhum em ser liderado pela Nais no futuro, porque é uma mulher extraordinária que tem um método 7 em 30. Esse método 7 em 30 é poderoso. Que hoje se chama Liderando Mais. O método agora é Liderando Mais. Olha aí. O 7 em 30 evoluiu para Liderando Mais. E, gente, se você é um líder que está com qualquer tipo de dificuldade ou que tem já uma alta performance e quer ter mais alta performance, meu, vai atrás da Nais e busca essa mulher porque ela é extremamente capaz de te levar para um outro nível de gestão. Uau! Você lembra de duas situações? Dois exemplos. De antes e depois, que aplicando essa metodologia que você está defendendo e que eu, mais do que ninguém, levanto essa bandeira porque eu sei que funciona. Você lembra de duas situações ou indicadores como estavam antes e depois que a gente aplicou? Meu, na verdade, assim, todos, né? ABS, NPS, Atrition, Cara, Transferência, Rotatividade. Gente, o processo, por que ele dá certo? Porque ele muda o mindset das pessoas. Então, aquilo que era difícil, que era de dor, que era quase impossível, se torna claro e muito possível. O método traz a consciência de que aquilo que estava difícil não é tão difícil assim se você seguiu o caminho. E aí, o time, o clima, não foi só resultado. Por que que veio o resultado? Porque o clima mudou. As pessoas começaram a se sentir capazes, empoderadas, as pessoas começaram a entender que era possível fazer gestão de fato, amar aquilo que faz através do método. Então, isso trouxe os resultados por consequência. Então, o método não traz resultado. O método, ele muda o mindset. O método muda a mentalidade. E isso, por consequência, traz o resultado. Sensacional. É por isso que eu, cara, assim, eu sou suspeita pra falar, sabe, Thiago? Eu comecei a aplicar essa metodologia desde que eu era supervisora, foi o meu primeiro nível. Até então, de maneira intuitiva, eu nem sabia que isso era um método, mas eu já seguia um passo a passo que eu fui percebendo que funcionava. E aí, quando eu comecei a observar ao meu redor os líderes que mais destacavam na carreira, que conseguiam formar equipes de alta performance e crescer de cargo, esses líderes seguiam os mesmos passo a passo. E aí, eu falei, cara, peraí, tem um ponto comum aqui. Então, o que eu fiz? Comecei a me preparar. Eu comecei a participar de mentorias, de cursos, de treinamentos. E quando eu trazia para o nosso campo de batalha de uma liderança, eu via que algumas coisas não davam certo por serem ou muito técnicas ou darem muito trabalho. E aí, o cara já se desestimula, o líder fala, meu, não tenho tempo para isso e ele não coloca em prática. E aí, o que eu fui fazendo? Pegando tudo isso de melhoria contínua, de treinamento que eu fui aprendendo e adequei para a nossa realidade. Então, casa como uma luva para a realidade do líder de equipe é uma metodologia que ajuda esse cara a fazer gestão de equipes e de processos e, como você disse, por consequência, traz o resultado. E aí, o que vai acontecer? Esse cara vai ganhar visibilidade, ele vai ganhar o respeito. Não tem como ele não ganhar confiança, se sentir seguro e crescer na carreira. Como aconteceu comigo dez vezes ao longo da minha jornada que eu tenho um baita orgulho de falar isso. É isso aí. Muito bom. E, Thiago, tem um ponto muito importante em tudo isso que eu não posso deixar de falar. Nada do que eu conseguir construir naquele negócio seria possível se eu não tivesse tido o apoio do meu líder imediato, que na ocasião era você. É notório o quanto a gente consegue tracionar muito mais rápido o resultado, porque não necessariamente o líder diretamente tem esse nível de consciência de que ele precisa e é por isso que a minha missão ela é árdua, porque eu preciso despertar essa necessidade que o líder acha que ele não tem, mas ele tem. E quando eu tenho o apoio da alta gestão do executivo, do dono da empresa, dependendo do tamanho, do porte da empresa, se for uma micro, uma pequena empresa, o dono, né, efetivamente ali investindo nessa liderança, quando tem o apoio dessa alta gestão, é inevitável o resultado acontecer. A gente engaja dentro de 30 dias, que foi o que nós fizemos, a partir desse nível de engajamento, a gente começa a criar ações que façam sentido de acordo com a necessidade de cada grupo. E com isso, resultado e faturamento é uma consequência. É isso aí. Então, gratidão, assim, por você ter sempre acreditado, me apoiado, na época que eu falei o não pela primeira vez, para me capacitar, para me qualificar, eu consegui adequar os horários das ações práticas que teriam naquela mentoria, e eu entrei em contato com você, falando, Tiago, você ainda tem a oportunidade? Porque agora eu consigo fazer os dois em paralelo. Porque, Tiago, quem quer faz, quem não quer, arranja desculpas. É isso. Perfeito. Isso é ser líder de alta performance, né? É isso aí. Tiago, no início da sua carreira, como é que você fez para adquirir segurança? Quais foram as suas principais dificuldades? Conta um pouquinho desse contexto. Nossa. Olha só, o início da minha carreira, eu fui promovido muito rápido, né? Para o nível de supervisor. Então, eu cheguei em uma empresa e aí, depois de três meses, já me tiraram do atendimento para me fazer aplicar treinamentos para algumas pessoas. E depois de quatro meses de empresa, eu já fui promovido para supervisão. Uau! Eu sempre tive uma questão de liderança. Eu jogava basquete, na minha infância, juventude. Eu joguei basquete, eu era capitão do time. Então, eu sempre tive uma questão de liderança comigo. Mas, quando você chega no mundo corporativo, é o mesmo conceito, a liderança, você liderando e influenciando pessoas, porém, existem regras que são completamente diferentes de um time de basquete. Total. E aí, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei, porque eu sou líder no ramo do call center, de BPO, e aí eu cheguei e tinha o DAC, não sei se você lembra, do Havaia, e aí aquele relatório na tela, e eu olhei para aquela tela e eu vi uma coisinha ficando vermelha, outra ficando amarela, aí eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? O que é que eu faço agora? Então, eu não tive muito respaldo de líderes, dos meus líderes, para me direcionar selecionar em como eu deveria agir. Eu tive uma mensagem quando o coordenador me selecionou e ele falou assim, ó, você passou na entrevista, você foi o selecionado entre tantos. Tiago, eu vou te dizer uma coisa, traga as pessoas para perto de você. Essa frase eu trago para mim desde o início da minha jornada como líder no mundo corporativo e ela deu muito certo, porém, essa frase ela veio amadurecendo com o tempo, né? Então, antes eu entendia, logo no início eu entendia, vou trazer as pessoas para perto de mim como? Eu vou ser amigão das pessoas e eu fui amigão. Ah, faziam coisa errada, faltava, era para, de repente, aplicar uma medida disciplinar porque era a regra da empresa e eu relevava, eu era uma medida... Você achava que ia perder as pessoas, né? Exato, era o receio do confronto, era o receio de o que as pessoas vão pensar de mim se eu aplicar uma sanção. Então, o começo foi esse. Aí eu entendi, cara, eu, desse jeito aqui, eu vou atrair quem? Eu vou atrair os que são interesseiros. eu vou atrair os interesseiros para perto de mim. Eu não vou atrair um time de alta performance, sendo assim. E aí, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo isso, eu fui entendendo que aquilo é um... demora... Ele dura por um prazo de no máximo três meses, depois as pessoas começam a te desrespeitar quando você não age conforme você deveria agir. E aí, logo depois de alguns... alguns anos aí, uns dois anos, eu entendi, cara, eu não posso ser um líder permissivo para trazer o time para mim. Eu preciso ser um líder correto que faz valer aquilo que a empresa me pagou para fazer valer. Não adianta. Pessoas permissivas vão atrair o time de baixa performance. Pode se tornar um time de alta performance por dois, três meses, depois a performance cai porque... não sustenta. Exatamente. O que que te fez dar essa virada de chave, Thiago? Olha, é muito louco isso, né? Tudo pode... Qualquer coisa pode ser um gatilho, né? Essa live pode ser um gatilho para virada de chave de alguém. O meu gatilho foi um versículo bíblico que fala assim, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Uau! Tudo. Aí eu pensei assim, cara, a empresa me pagou e ela falou para mim assim, Thiago, as políticas são essas da empresa, você aceita trabalhar aqui? E eu falei, eu aceito trabalhar aqui. E quando eu falei eu aceito trabalhar aqui, eu estava falando para aquela empresa, eu vou fazer valer essa política, eu vou ser zeloso por essa política, porque ela não fere meus princípios, não fere meus valores, eu vou fazer valer. E aí eu pensei, a empresa está me pagando para eu fazer valer e eu não estou cumprindo com a minha função. Se eu não estou cumprindo com a minha função para a empresa, você acha que eu estou glorificando a Deus? Então isso foi assim, meu Deus, eu preciso trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus, porque se eu faço um trabalho que é para Deus, com certeza, os meus líderes se sentirão honrados, a empresa vai se sentir valorizada por mim. Então essa foi a virada de Tiago. Caramba, caramba. E além, Tiago, dessa questão de ser permissivo, porque eu acho que acontece com a grande maioria dos líderes, quem nunca, no seu início de carreira, como líder, não sabia como agir e acabou achando erroneamente que fazer aquilo que as pessoas querem e não necessariamente o que elas precisam é o que faria a gente ganhar a confiança dessas pessoas e nos sentirmos seguros também. Além dessa questão, o que mais você acredita, sei lá, uns dois outros erros que você acredita que você cometeu no início da sua trajetória e que hoje é óbvio para você, coisa que não era tão óbvia assim no início? Então essa questão de ser permissivo foi um dos erros. O outro erro que eu cometi foi pender completamente para o outro lado. Então, meu, agora é sanção. Não tem conversa, meu. Aplica, aplica, aplica. Foi o extremo, né? É. E aí eu acredito que assim, é o bambu que foi envergado todo para o outro lado e depois você solta e ele vem para o meio, né? Aí gera o equilíbrio, né? Fica ali no meio equilibrado. Falando de pessoas, né? Sim. Falando assim, liderando pessoas, ser muito permissivo e ser o carrasco. Eu acho que são os dois erros que eu cometi assim na minha gestão e mais grotescos assim que hoje para mim é óbvio, né? Que não deveria ser assim. Sim. Inclusive, eu quero muito que você me diga na sua opinião o que que para você é ser um líder de alta performance. Ser um líder de alta performance é você ser um líder autorresponsável. O que que é um líder autorresponsável? É um líder que entende que a sua vida integral, inclusive a gestão do seu time, é sua responsabilidade. Então, é o líder que não fica justificando o erro. É um líder que reconhece rápido quando erra e ele pum, ele muda. Ele não justifica. Porque quando você ah, Thiago, você cometeu esse erro. não, mas eu fiz isso porque quando eu justifico eu estou dizendo para o universo, eu estou dizendo para o mundo. Eu não preciso mudar porque eu tenho uma justificativa para esse erro que eu cometi. E aí eu permaneço travado, estagnado naquele estágio. Quando eu reconheço e isso foi maravilhoso quando eu descobri isso, Naysse, porque eu não perco mais a minha energia justificando nada. o meu líder fala, Thiago, você esqueceu isso aqui. Eu falo, cara, vou te entregar até amanhã. Pode ser? Esqueci mesmo. Olha só, agora eu poderia falar assim, meu líder, eu esqueci, mas olha, a minha agenda está assim, eu esqueci por conta disso, tem muita coisa acontecendo, olha a energia que eu ia ter que despender pensando numa justificativa que poderia até ser verdadeira, mas eu ia despender uma energia. Agora não, cara, esqueci mesmo, posso te entregar amanhã? Pode. Então, beleza, amanhã eu te entrego sem falta. E aí eu me comprometi, eu entrego no prazo que eu estabeleci. Isso é ser um líder de alta performance pra mim. Autoresponsabilidade. Sensacional, sensacional. E sabe, Thiago, tem uma técnica muito interessante que eu utilizo que me gera bastante confiança e que sempre deu muito certo pra mim. Eu aprendi essa dica com uma diretora que eu tive, ela deu uma palestra e tal, e eu anoto muito quando são dicas que são replicáveis. Quando ela falou isso, foi uma das viradas de chave pra mim que eu falei, caraca, ela falou o seguinte, no meu dia a dia eu consigo dar conta das minhas tarefas dentro da minha carga horária. E esse é um ponto de dor da grande maioria dos líderes. O cara trabalha 10, 12, 14 horas por dia e ainda assim não dá conta. Ela falou assim, se eu estou numa atividade que demanda 30 minutos ou mais do meu tempo, que requer uma atenção, uma análise mais profunda, etc, e surge uma mensagem, um e-mail, um questionamento, um liderado meu me acionando, e aí eu avalio aquele pedido ou aquela pergunta, a solicitação, eu faço a seguinte pergunta pra mim, pra eu resolver e tirar da frente, demora mais do que cinco minutos? Não. Então, eu dou uma pausa naquela demanda mais demorada que eu estou fazendo, tiro da frente essas pequenas raposinhas que vão surgindo ao longo do dia, e aí o que o líder faz? Não, deixa eu terminar primeiro essa aqui, aí eu já vejo isso. E aí surge mais uma pequena, mais uma pequena. Quando ele chega no final do dia, ele tá tão atarefado que aí entra o lance que você falou da energia, não há líder que se sinta confiante com um tantão de demandas acumuladas. Então, se eu tiver numa demanda que vai demandar mais tempo de mim, surgiu uma demanda rápida de até cinco minutos, é a técnica de cinco minutos, eu vou parar, dar uma pausa, abro uma janela, tiro da frente e volto pro meu foco. Então, olha que técnica incrível, simples e super aplicável. Exatamente. Mas você sabe que é simples, é super aplicável. Mas não é fácil. Exato. As pessoas, pode ter certeza, vai ter muita gente que vai ver essa live, que vai ouvir isso e vai falar, cara, eu vou aplicar. Amanhã, quando acordar, não vai nem lembrar. Então, fica uma dica agora pra você que tá ouvindo e que vai ouvir. Anota isso. Anota. Porque se você não escrever, amanhã você não vai lembrar disso. Sim. Não, e tem um ponto super importante, assim, o porquê eu anotar é tão relevante, Tiago. Você estuda a mente, né? Então, a mente da gente, ela está acostumada a repetições. Então, se eu tenho um determinado hábito errado, trabalho no piloto automático todos os dias, a nossa mente vai guardando esses sinais repetitivos e fala, opa, isso é importante pra ele, então eu vou condicioná-lo a fazer sempre dessa forma. Quando eu falo, eu vou mudar o hábito. Ai, que legal essa dica que a Naice trouxe. Isso requer uma mudança de hábito. Então, é praticar uma, duas, três vezes se autopoliciar pra você conseguir dar essa virada de chave, porque é simples, de fato. Mas como você entrou-se aqui, não é fácil, porque exige mudança de mentalidade. É, o nosso cérebro, ele é programado pra economizar energia. Olá, Cris Oliveira, minha amiga. O nosso cérebro não é programado para pensar coisas novas, não. Ele quer, é pra sobrevivência. Não é pra viver o extraordinário, pra viver alta performance, pra viver abundantemente. É pra sobrevivência. Então, o que você falou é perfeito. Ele vai repetir padrões. Por que repetir padrões? Porque quando você repete numa intensidade muito grande, em várias repetições, aquilo fica armazenado como um aprendizado. É como a gente começa a dirigir. Quando eu comecei a dirigir, eu tava ali dirigindo, se eu fosse pegar o cinto de segurança pra colocar dirigindo, Nice! eu virava o volante. Era interessante, não tinha coordenação pra colocar o cinto e segurar o volante na posição. Hoje, eu tô, eu saio com o carro, o cara, aí começa pi, pi, pi o cinto. Eu pego o cinto, rapidão, põe o carro, meu, é assim. Por quê? Repetir muitas vezes isso, repetir muitas vezes, dirigir. Então, o cérebro se acostuma. Ou seja, quanto mais você repetir um padrão de alta performance, mais ele vai ficar também como um hábito, só que esse hábito é bom, porque vai te levar pra alta performance. Então, repitam hábitos de alta performance. Sem dúvida. E, Ti, falamos aqui dos principais erros, né? Eu vou falar um que me lembro aqui, né? Além dos que você já citou, um erro que eu cometi no início da minha carreira como líder foi querer ser a super heroína. Então, eu era aquela que queria resolver tudo pra minha equipe me olhar e falar caraca, quando eu crescer eu quero ser como ela. Só que o que que isso me gerava? Me gerava uma mega de uma frustração no final do dia, porque eu não conseguia dar conta, obviamente, e eu definitivamente não sabia delegar. Eu achava que eu era aquela, sabe, my precious, sabe, a síndrome do esmigo. Eu achava que eu tinha que agarrar tudo e resolver dar conta de tudo e isso foi um erro grotesco que eu cometi no início da minha jornada. Você também passou por isso? Eu não passei por isso, mas eu passei pelo inverso. Eu delegava e não acompanhava. Ou seja, eu delargava, né? Que também é. Faz aí. E aí, deixava. Quando ia ver, o negócio tava, o caos, e eu, meu, o que aconteceu? Não, tentei, mas não deu certo, né? Já era tarde demais. Com certeza. Mas tinha o retrabalho, então... Nossa. Retrabalho é cruel. É cruel, é cruel. Eu não tinha problema pra delegar, não, mas a questão de... Eu não tinha habilidade de acompanhar o que eu delegava. E aí, por isso, você delargava, né? Delargava. Exatamente. E o inverso, né? Alguns pontos que você lembra que de repente te trouxeram confiança quando aconteceram essas viradas de chave e que você começou a colocar em prática e você percebeu, cara, esse é o caminho. Isso tá me gerando confiança e tá fazendo com que eu transmita confiança também. Algumas dicas que você possa dar pra quem é um líder que tá num momento inseguro da carreira? Ó, acho que a dica de ouro que talvez pode parecer até jargão, mas quem tomar isso como uma verdade, não como um jargão, né? Apesar que jargões também são verdadeiros, né? Sim. Quem colocar isso em prática vai prosperar. Primeiro, não queira ser aprovado pelos outros. Não busque a aprovação dos outros, do seu time. Não busque isso. Porque quando você busca a aprovação do seu time, o que que acontece? Você vai, você não vai ter um modelo de gestão. Você vai, pra um você vai fazer de um jeito, pra outro você vai tratar de outro, o seu time vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara tem os queridinhos, essa menina tem os queridinhos dela, e não é, não é um líder justo, e você vai perder o seu time. Então, importante, quando eu, quando eu entendi que eu não, eu não estava lá pra ser amado por ninguém, olha que louco, quando eu buscava esse amor, sendo amigão, eu não tinha, eu não sentia. mas depois que eu parei de buscar esse amor, essa aprovação dos outros, porque eu entendi que eu já sou aprovado, eu parei de buscar essa aprovação dos outros, as pessoas começaram a me amar. Eu aprendi. Então, a virada de chave pra você é, faça o que é certo, o tempo todo. Nossa, se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego, perca seu emprego, mas não deixe de fazer o que é certo. Quando você tiver esse mindset, você vai prosperar, as pessoas vão te amar, outras vão te odiar, e tá tudo bem. Você não tá lá nem pra buscar o amor de quem te ama, mas elas vão te amar, isso é gratificante, e também nem pra buscar o ódio de ninguém, mas vai ter gente que não vai gostar de você. E tá tudo certo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Perfeito, Ti. E aí, alguns líderes ou aspirantes à liderança podem se perguntar assim, beleza, faz muito sentido, mas como fazer isso? Eu faço parte de um grupo de mentoria, e o mentor, ele posta uma mensagem diária, uma mensagem assim, com dicas preciosíssimas pra quem está iniciando no empreendedorismo, ou pra quem quer ocupar uma posição empreendedora, né, ter uma posição empreendedora, não importa onde você esteja. E olha só a sacada que esse cara deu hoje, que vai muito em linha com o que você está falando. Teve uma moça que fez uma pergunta pra ele, falando assim, eu gostaria de colocar a seguinte situação, faz de conta que você é um técnico, já preparei tudo o que eu precisava preparar pra eu entrar em campo. Eu vou tomar uma determinada ação, eu já preparei tudo de acordo com o que você me instruiu, e estou prestes a iniciar o jogo. O que você diria pra mim que na sua opinião técnica seria decisivo pra me fazer ganhar esse jogo? Ou pelo menos dar o meu melhor? Olha o que ele falou pra ela. Ele falou assim, ó, entenda que não é sobre você. Se você entrar em campo fiente de que não é sobre você, de que você não precisa entrar preocupada com o seu cabelo, de que se você for fazer uma live, você não precisa estar preocupada se você vai ter pessoas assistindo porque você tem meios pra alcançar essas pessoas com o vídeo gravado depois. Quando você entender que não é sobre você ou sobre mim, é sobre as pessoas que você quer alcançar e ajudar, você vai ganhar esse campeonato. Não tem como. Olha isso, Thiago. Então, quando você une essa dica que você deu com essa virada de chave, de falar assim, cara, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, é sobre nós, é sobre transbordo, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas, é sobre transmitir experiências, trocas daquilo que essas pessoas vão passar e que a gente já passou, não tem como dar errado. Não tem como. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Não é? É isso. Eu postei hoje uma frase que diz assim, o fracasso só existe para aqueles que o aceitam como algo permanente. Se você não aceita o fracasso como algo permanente, ele não existe. E o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Se você só olha e enxerga só a possibilidade de dar certo, já deu certo. É isso. Incrível. Incrível, Ti. Você tem alguma situação, algum case que você lembra, Tiago, de você estava inseguro em fazer, você não estava confiante, mas que você conseguiu enfrentar esse medo e qual foi o resultado disso? Você lembra de alguma situação? Uma das coisas que mais me colocava assim, um frio na barriga, gelo na barriga, era quando eu tinha que montar uma apresentação e apresentar ou para o chefe ou para o cliente. Nossa! Era assim, eu quase me auto-sabotava. Como o cérebro está programado para economizar energia, para te livrar da falha, do medo, da frustração e tudo mais, eu ficava pensando, nossa, eu tenho essa apresentação. E aí eu ficava procrastinando, procrastinando. E quando eu chegava no limite, eu falava, ou eu faço ou eu vou passar vergonha. Aí o cérebro fala, cara, faz esse negócio. E aí eu ia lá e montava. Mas, olha só, aí, depende muito de onde você está firmado, né? Então, eu me firmo em Deus. Eu sempre me firmei em Deus e por muito tempo de uma maneira até um pouco equivocada. Eu jogava até aquilo que era a minha responsabilidade no colo de Deus. Eu falava, Deus, é contigo. É contigo. Toma aí, falta de autorresponsabilidade. Deus, é contigo. Faz aí. Mas, eu dava o meu melhor. Eu falava, cara, eu confio em Deus. Deus, eu acredito que o Senhor vai me honrar nisso aí e eu vou pra cima. Então, é importante você ter esperança. E é o que você falou, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre algo muito maior. existe um propósito, existe uma missão, existe algo que vai além de fazer uma apresentação para o cliente, né? E quando eu entendi isso, agora sim, não importa quem seja, pode ser o presidente, pode ser o dono da empresa, o acionista majoritário, eu vou fazer a apresentação, vai dar o gelo na barriga? Vai, tenho certeza. Mas eu vou pra cima, apresento com segurança, pra ter segurança, eu estudo sobre o que eu vou apresentar e aí eu vou lá e apresento, né? Então, essa é a técnica pra dar certo. Sensacional. Sensacional. Não, e uma dica importante, né? Antes de uma apresentação, isso serve também pra um processo seletivo, né? Que também é um momento de tensão. Com certeza. Eu sempre me pergunto assim, o que no máximo pode acontecer? Boa! O que que no máximo pode acontecer? Se tudo der ruim nessa apresentação, se tudo der ruim nesse processo, o que que no máximo pode acontecer? Porque uma coisa é fato, a gente nunca perde. Ou eu vou ganhar, ou eu vou aprender. Eu vou aprender. E fazer melhor no próximo, né? Também? É um exercício que eu pratico muito em tudo que eu vou fazer e aí na hora que vem essa síndrome do impostor, eu falo, peraí, vamos trocar uma ideia e aí eu faço essa pergunta, me olho no espelho e falo assim, cara, não vou aceitar e vou pra cima. Vou com medo mesmo, Thiago. É isso. O medo, ele é uma ilusão, na verdade. Porque assim, quando você para pra pensar, o medo é assim, meu Deus, vai acontecer isso. Mas como você pode ter tanta certeza de que aquilo vai acontecer? Então o medo é a certeza de que algo vai acontecer que nem aconteceu ainda. Sim. É muito louco isso. Ô, Nice, você sabe que a gente acabou de se falar antes da live e eu peguei o 99 pra chegar em casa rapidão e no cara do 99 eu vim conversando com ele. Ele tá abrindo o sexto empreendimento dele. O sexto. Sexto. Eu falei, cara, sensacional. Como você tá abrindo o seu sexto empreendimento? Fala mais. Aí ele começou, não, porque primeiro eu abri um negócio de tabacaria, não deu certo. Abri um negócio de bebida, de adega, cara, não deu certo. Aí eu abri um negócio de cassino. Pô, foram lá, aprenderam tudo. Eu falei, mas pô, você tava ilegal? É, eu pagava um, eu não pagava o outro e tal. Aí, olha só aqui, que louco isso. Aí ele falou assim, aí o quarto, abriram o quinto. O quinto eu abri com uma pessoa e a pessoa, meu, pegou tudo e foi embora. E agora eu vou abrir o sexto. O sexto é o quiosque de sorvete, eu vou fazer disso uma franquia, pá, 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 pá. Aí eu falei pra ele, você aprendeu alguma coisa nas outras vezes que você empreendeu? Ele falou, aprendi. Antes eu tava fazendo um monte de coisa errada. Aí veio lá o cassino, cara, eu tava contra a lei. Aí agora eu entendo, eu não posso ir contra a lei. Olha só que legal o aprendizado em cada falha que se comete. eu não posso ir contra a lei. Aí depois o último que foi com uma pessoa que era uma pessoa que não era pra mim, não era pra ser associada a ela, agora eu aprendi. Eu preciso escolher melhor as pessoas que vão se associar a mim. Então, olha os aprendizados desse cara lá. Eu falei, mas cara, pra que você quer? Pra que você quer essa franquia de sorvete? Que ele falou que vai colocar nas comunidades e tal. Porque as comunidades saem e vão lá no centro de Osasco, que é onde a gente mora. e comprar sorvete do McDonald's e tal. Ele falou, cara, eu vou colocar essas franquias lá, não, nas comunidades pras pessoas não precisarem ir pro centro de Osasco pra tomar um sorvete e tal. Aí eu falei, mas pra que você quer isso? Aí ele falou assim, porque, cara, eu sinto que eu tenho um bom coração. E se eu puder usar o dinheiro que eu vou ganhar pra transformar o mundo, é isso que eu quero. Eu falei, cara, já deu certo. Já deu certo. É isso. Não, e olha como, sem dúvida, e olha como, de fato, a gente nunca perde. Olha as lições que ele aprendeu, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente não se dá bem em algo que a gente se propõe a fazer, a gente fala, cara, não deu certo. Mentira! Mentira! Na maioria das vezes, a gente se sabota. Quando você vai fazer ou arriscar algo, por que que a gente fala assim, meu, e se der ruim? Mas e se der bom? A gente nunca pensa do lado positivo, a gente nunca fala, nossa, e se der certo? Não, a gente fala, e se der errado? Repara pra você ver, Tiago, então, quando a gente começa a perceber isso, e na liderança de equipe não é diferente, quando você começa a perceber cada ato, cada ação que você vai fazer, se observando, de verdade, não é fazendo, sabe, no piloto automático, todo mundo faz assim, eu vou como efeito manada, né, todo mundo faz, eu vou junto com a manada, não, é se observando, cara, a cada passo que eu vou dar, e se der certo, quais são os riscos, o que que eu posso fazer de diferente, o que que a maioria faz que eu posso fazer um pouco a mais pra eu me destacar, então, é sempre ter o olhar para o copo meio cheio, e parar de olhar o copo meio vazio, e isso, com toda certeza, vai destacar essa pessoa na carreira, automaticamente, ela vai se sentir mais segura, vai desenvolver pessoas mais seguras, naturalmente, a formação de equipe de alta performance acontece, e como num passe de mágica, ele ganha promoções na carreira, consegue crescer profissionalmente, né, formando sucessores muito mais preparados, faz sentido, Ti? Com certeza, muito sentido, só que existe um segredo, Nais, o hábito é um algo muito poderoso, né, e os estímulos que nós damos para o nosso cérebro, eles vão estabelecendo crenças, e essas crenças vão gerando novos hábitos, eles podem ser destrutivos, por que que tem gente que chega do trabalho em casa, senta na frente da TV, e começa a comer coisas que são alimentos que não são saudáveis, e todo dia ela faz isso, porque foi um hábito estabelecido através de um estímulo que essa pessoa recebeu, que ela se deu até, então, por exemplo, isso tudo que nós estamos falando não faz muito sentido, mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, será? Por que? Essa pessoa já recebeu tanto estímulo ruim, que estímulo ruim, Tiago? É novela, é noticiário, você liga no jornal, vê se tem uma notícia boa, essas notícias ruins, as coisas que você vê em novela, as traições, as trapaças, as mentiras, o vou me dar bem em cima do outro, a mentalidade de escassez, tudo isso que você vê, a violência, outro dia, tem um amigo que está trabalhando aqui em casa, e ele estava assistindo lá embaixo, na hora do almoço, ele colocou o jornal na caixinha de som que ele traz, e eu aqui trabalhando em casa, pá, não sei o que, e às vezes ele está ouvindo o louvor alto, meu, é maravilhoso, só que esse dia no almoço ele meteu um jornal, olha só, como um estímulo fica gravado na sua mente, eu ouvi isso já faz umas duas semanas, e até hoje está aqui, o jornal falou assim, o jornalista, bandido das cinco tiros na cabeça de homem, eu, meu Deus do céu, aí eu falei, fulano, abaixa ou desliga isso aí, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar ouvindo esse negócio não, já foi a época que eu ouvia isso, para mim era muito natural, mas agora, efeito manada, efeito manada, é isso, é isso, a corrida dos ratos, o efeito manada, precisamos sair disso, ao invés de assistir jornal, ouve um audiobook, que vai te edificar, começa a trazer estímulos poderosos para você, no Instagram, deleta contas que não acrescentam nada de bom, vai lá e segue só, eu ouvi você, segue 18 pessoas, né, cara, seleciona quem vocês vão seguir, pelo amor de Deus, não estou falando para você perder amizade com essa pessoa, é só tirar ela da sua rede social, é isso, faz uma faxina, nessa, não faz faxina em casa? Isso, faz uma faxina, pelo amor de Deus, olha a Kitty aí, Kitty maravilhosa, minha sócia, irmã, minha unidade, coisa linda, Tiago, agora olha só, eu vou falar uma frase, que eu falei no início, na verdade é uma reflexão, eu falei no início, para a gente já caminhar aqui para o final, eu quero a tua opinião sobre isso, qual é a linha entre ser confiante e ser arrogante, porque tem uma linha muito tênue aí, olha só essa frase do Renato Cullier, não podemos confundir confiança com arrogância, a primeira é importante e aproxima as pessoas, já a segunda nos transforma num verdadeiro repelente humano, olha que frase forte, você já conheceu essas duas versões ao longo da sua carreira? Eu imagino que sim, e quais são na sua avaliação os efeitos colaterais de ser confiante e de ser arrogante? É, primeiro, conhecer sim, conheço, né, os dois, as duas pessoas, né, cara, é nítido quando você vê qual tipo de pessoas, qual o estilo de vida, qual o nível de felicidade de um arrogante e de uma pessoa que é confiante. Essa frase é perfeita, quando você olha e você vê o confiante, a pessoa que é confiante atraindo pessoas, por quê? Ela é, as pessoas confiante assim, não, eu sou confiante, eu não vou pedir ajuda de ninguém, isso é arrogância, isso não é confiança. a pessoa confiante é, cara, eu sou confiante e eu sou tão confiante no meu trabalho, eu sou tão confiante em quem eu sou que eu vou pedir ajuda sem problemas, eu não tenho problemas em pedir ajuda quando eu não souber de algo, porque uma vez que eu aprender aquilo, não vou precisar mais pedir ajuda e não tem nada de errado em pedir ajuda, então você ser confiante quer dizer que você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz e você sabe o que você merece por conta dessa sua capacidade, isso é ser confiante, é você saber quem você é, é você saber onde você pode chegar e saber e ter absoluta certeza de que sem alguém que vai te ajudar a chegar lá, você não vai realizar grandes feitos, é impossível nós realizarmos grandes feitos sem alguém que nos ajude a chegar lá, é impossível, quem acha que vai chegar lá sozinho é arrogância, isso é arrogância, então, o arrogante ele repele, porque quando você vai dar uma, você vê que tem algo a melhorar e você fala, cara, poderia melhorar aqui, quem é você para falar para mim o que eu devo melhorar, eu tenho 20 anos de call center, eu tenho 50 anos de experiência, vai se lascar com 50 anos de experiência, certeza, não tem jeito, a arrogância, ela, a soberba precede a ruína, então, quando você vê uma pessoa arrogante, pode ter certeza, ela está caminhando a passos largos para a ruína, quando você vê alguém confiante, as pessoas querem ficar perto dessa pessoa, porque ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela é confiante o suficiente para ser questionada e não se sentir ofendida, inclusive criticada, né? Exato, a pessoa recebe crítica e ela ouve, ela ouve, e depois ela sabe avaliar, cara, esse ponto dessa crítica, a pessoa tem razão, preciso melhorar aqui, esse ponto não, descarte e jogo fora, mas esse aqui, e o arrogante não, tudo da crítica não valeu nada, é assim, meu, quem é essa pessoa para me criticar assim, né? Incrível, nossa, incrível, Tiago. Então, meu querido, é sempre um prazer, absurdo, assim, ter momentos com você, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de mentoria, de coaching, grupo com você, que conduz brilhantemente essa sessão de coaching, também super recomendo as pessoas que querem aprender como mudar a mentalidade, né? que é algo tão difícil de fazer sozinho, eu super indico você pela tua didática, pela maneira simples que você tem de conduzir a situação, já te dei um feedback diretamente de qual é o meu pensamento sobre você, sobre a forma que você age, então eu te desejo todo sucesso do mundo, obrigada pela sua generosidade em abrir mão de um tempo em família para estar aqui transbordando para tantos outros líderes que merecem e precisam de profissionais como você à frente das empresas. Que é isso, para mim é um privilégio, privilégio ter te conhecido, ter trabalhado com você, ter participado dessas lives, quando quiser chamar, pode chamar, a gente arruma um tempo para os amigos, para os irmãos, né? É isso. A gente arruma um tempo, então, eu me apaixonei pelo seu trabalho, me apaixonei pela pessoa que você é e sou muito grato, muito grato por ter te conhecido de verdade. A Recíproca é verdadeira e você sabe que não tem nada a ver comigo, né? Eu sou só um instrumento aqui nessa terra. É isso aí. Gratidão demais, Tiago, uma noite maravilhosa, espero de verdade que a nossa live tenha trazido insights aqui para muitos líderes, aspirantes à liderança, independentemente de ser líder ou não, né? Mas que assuma a liderança da sua vida, pegue alguns insights que a gente deu aqui e realmente faça um mundo melhor para todos nós porque estamos precisando, né? É isso aí. Gratidão, uma noite abençoada para você, viu? Para nós. Muito obrigada. Galera, é isso, que live deliciosa. Finalizo aqui a live de hoje, eu espero realmente ter contribuído de alguma forma com vocês e até a próxima quinta-feira às 21 horas aqui na nossa live Líder em Foco. Tchau, tchau. E para você que está aqui pelo YouTube, me segue lá no Instagram arroba Liderando Mais e vem participar da live Líder em Foco toda quinta às 21 horas. Eu vejo você na live da próxima quinta-feira. Tchau, tchau. São três pilares que sustentam todo Liderando Mais. Controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.